Também a Câmara Municipal de São Domingos inaugurou hoje a requalificação do Largo da Via Principal, um projeto que custou 7.500 contos para o Edil Clemente Garcia. Para além de embelezar a cidade, as obras vão conferir mais segurança e também dignificar a venda do famoso pastel de milho de São Domingos. A requalificação do Largo da Via Principal de São Domingos, hora inaugurada, para além de trazer uma outra imagem ao município, vai dignificar a venda do pastel de milho, que já é uma marca da cidade. A Câmara Local tem apostado fortemente no turismo e este projeto, que custou 7.500 contos, vem na sequência deste desiderato. O pastel de milho ali em São Domingos é a única marca ali em São Domingos, então tem a reivindicação nesse sentido, dignifica-nos vender o pastel e também não fazer o telegrave. Nesse caso, requalifica-se a zona, dignifica-nos vender por um lugar condigno, que é se vende o seu pastel, onde a pessoa se abente, a gente se relaxa, mas também ter-se põe a um outro grande problema que ele tem no município, que é a questão de estacionamento de confeituras. A carta para criar, tinha constrangimentos com a polícia, tinha a multa ali, então no cabo tem que desenvolver isso, então é um ganho enorme ali para o município. Aos poucos, as vendedeiras vão ocupar estes espaços e a Câmara garante que vai proibir a venda deste produto nas ruas, uma medida apoiada pelas mesmas. A gente tem que cantar, não está fazendo aquele pastelinho, tem um monte de cliente, está fazendo na média rua, é uma coisa bem feita, é uma coisa limpa, mas agora fica muito mais bem feito, muito mais higiênico, muito mais limpo e está trazendo mais que o cliente, e está protege, tem saúde para morrer dentro de casa, que até entra terra, que até entra lixo, que até entra nada, nem bento, nem nada. Aquele parágil é obrigatório, agora se aguentar fica mais obrigatório ainda. É a coisa de varência, por ser muito passada a mensagem, então eu copio o dia para pessoas e bem ocupam os espaços mesmo, um espaço condigno, com todas as condições, tenta incluir também a casa de banho ali público, que é outra reivindicação que não tem no município, então tem cursos criados para as vendedas com dignidade e também com conforto e com higiene, que tudo o tempo está merecendo. O presidente da Câmara diz que o município vai passar por grandes modificações e anunciou algumas obras previstas para arrancar no próximo mês. Na zona de Rui Vaz também, que é um ecoturismo de São Domingos, que é ecoturismo muito forte lá na Rui Vaz. O sábado também, logo a partir de janeiro, já dentro de duas semanas, também tem obras estruturantes lá, que também engloba a 12 Valência, o lazer de desporto, naquela zona de Corolinho, também financiado o Fundo de Turismo. E também não se trabalha o qualifica a zona de Rui Vaz, a construção de vereadores, então não se trabalha grandes projetos que se tem o município completamente. Então, ronda também mais de 10 mil contos, só na Rui Vaz. E no âmbito das festividades de Natal, a Câmara Municipal de São Domingos realizou hoje também um almoço de confraternização com os idosos e está a decorrer na Praça da Cidade uma feira de plantas e artesanatos. A Cidade de São Domingos